Oi, pessoal, bem-vindo a esse webinário. Essa conversa é parte do Dia das Boas Ações, que está acontecendo na sua sexta edição aqui no Brasil, Dia das Boas Ações, a maior mobilização de voluntariado do mundo. Eu sou o Daniel, sou do Atados. O Atados é uma rede de voluntariado. A gente tem uma rede de 2.800 ONGs e mais de 180 mil voluntários. E a gente divulga as vagas de voluntariado para todas as pessoas que querem começar um trabalho voluntário e podem filtrar de acordo com a sua causa, a sua habilidade, a sua localização e encontrar um trabalho voluntário que tenha a ver com cada um de vocês. A gente está trabalhando nesse Dia das Boas Ações com uma rede incrível de voluntários. Mais de 10 empresas estão nessa mobilização, mobilizando seus funcionários também para atuar nessa campanha do Dia das Boas Ações. E esse ano, o nosso tema central é a fome. Apesar dos avanços das últimas décadas no Brasil, a gente tem visto desde 2015 uma situação que está se agravando, desde o fim de 2012, mais ou menos, uma situação que está se agravando no Brasil. Com a pandemia, essa situação piorou. E desde 2016, o Brasil já faz parte do mapa da fome. Então, a gente precisa atuar e todo mundo se esforçando em conjunto para minimizar esse risco, essa insegurança alimentar que afeta algum... A nossa estatística oficial diz que são 10 milhões de pessoas em situação de risco grave de fome. Enquanto alguns especialistas, algumas pessoas que trabalham diretamente com esse tema apontam que são 25 milhões. Mais de 10% da população do Brasil. Nessa conversa, a gente vai trazer quatro parceiros. São três parceiros internacionais. E o Kiko, que é da Ação da Cidadania e lidera uma das maiores mobilizações de combate à fome no Brasil. A gente vai ter nessa conversa a Hanna, que é a diretora do Dia das Boas Ações Global. Ela atua desde Israel, nessa mobilização que já acontece há mais de 10 anos no mundo todo e conecta mais de 100 países. E ela é a diretora global desse movimento do Dia das Boas Ações. A gente vai ter a Carolina, que está no Panamá e faz um dos melhores trabalhos dessa rede global de voluntariado. Ela é parceira nossa já há mais de seis anos e faz um trabalho super bonito no Panamá. Atuaram no combate à fome durante toda a pandemia e estão preparando um Dia das Boas Ações muito especial. A gente tem também a Andrea, que é a coordenadora global da rede Points of Light, que é a maior rede de voluntariado do mundo. Conecta vários países em ações voluntárias com empresas e com pessoas. É uma rede que se baseia nos Estados Unidos. A Andrea é brasileira, mas ela mora em Atlanta e coordena a rede de afiliados global. E a gente tem o Kiko da Ação da Cidadania. Como eu falei, a Ação da Cidadania é uma das ONGs referências do combate à fome. Foi criada lá na década de 90, com o Betinho, criando e mobilizando muitas pessoas para combater a fome numa mobilização que foi tão maravilhosa, tão linda, que engajou tantos brasileiros e talvez a maior mobilização que já aconteceu na América Latina. Como o Betinho já dizia, quem tem fome tem pressa. Então vamos lá para o nosso webinário. Agradeço a presença de vocês. Kiko, eu queria perguntar um pouco para você agora por que o problema da fome voltou. Então a gente tinha melhorado. Desde 2016 você falou que o Brasil voltou para o mapa da fome. Se você puder falar desse contexto. Claro. Bom, a gente tem uma série de coisas que talvez agora estejam ficando mais claras para a população, para a sociedade, até para a mídia, para o governo e para todo mundo. A gente veio num processo de melhora econômica e social ao longo das últimas décadas. Se você olhar desde o governo FHC até o final do governo Dilma, do primeiro mandato dela, todos os dados e indicadores sociais são de melhora muito significativa. O Brasil, para você ter uma ideia, a WFP, que é o órgão da ONU para alimentação, que até ganhou o Prêmio Nobel da Paz ano passado pelo esforço de combate à fome no mundo, ela usava o Brasil como referência mundial para políticas públicas de combate à fome. Então, quando você tinha algum país falando que estava com uma situação de fome e que precisava entender como solucionar isso, a WFP trazia os caras para o Brasil. Olha que louco. Para entender o que nós tínhamos conseguido fazer para reduzir a fome e sair do mapa da fome da ONU em 2014. E isso é uma série de políticas públicas de segurança alimentar. Em 2007, se eu não me engano, acho que é 2007, o Brasil criou o Conselho de Segurança Alimentar, o Conceia, que é um órgão justamente de trazer a sociedade civil, entidades técnicas e o governo para discutir políticas de segurança alimentar para o país. E isso trouxe uma série de questões, como o Bolsa Família, como programas de aquisição de alimentos, apoio a pequenos produtores, os estoques reguladores de alimento para que a gente pudesse passar por crises, etc. Tem uma série de políticas públicas que foram criadas ao longo desses anos. E que, a partir do momento que a gente entra na fase de turbulência, eu vou chamar tudo com nomes a menos, porque, se eu fosse falar o que eu acho mesmo, seriam nomes bem mais fortes. Mas, a partir do momento da turbulência política criada com o impeachment da presidente Dilma, você começa um processo de desconstrução das políticas públicas colocadas com foco em segurança alimentar. Então, você já tem o desmonte dos estoques reguladores de alimentos. O que são os estoques reguladores de alimentos? Você tinha produções em larga escala e produções de sobra de alimentos, de arroz, feijão, farinha. Isso tudo era obrigado, a parte disso, a ser enviado para a Conab, que era uma entidade que geria armazéns no Brasil inteiros de estoques, que eles chamam de estoques reguladores. O que é o estoque regulador? Começa a faltar alimento, o preço sobe. Então, o dólar sobe, a exportação, o alimento vai para a exportação. E aí, o mercado interno fica sem alimento. Então, esses estoques reguladores serviam para não só segurar o preço, como também para não faltar alimento para a população brasileira. Isso foi destruído ao longo dos anos. Hoje, o estoque regulador é zero. Não existe estoque regulador. Para além disso, o primeiro ato do governo Bolsonaro, na primeira medida que ele faz quando ele entra, ele coloca, dentre as medidas, a extinção do conselho. E aí, logo de cara, o primeiro ato, você perde toda a questão da articulação na questão da segurança alimentar no governo federal. Tanto da sociedade civil podendo fiscalizar e avaliar o que o governo está fazendo, como propor legislações, monitorar, trazer ideias, pensamentos. Isso acabou no primeiro dia do governo Bolsonaro. E aí você tem um mix disso com o fim dos estoques reguladores, com uma política pública de governo, claramente, isso já vem desde o governo Temer, claramente voltada única e exclusivamente aos grandes produtores para exportação. Então, quando você olha o que a gente tem hoje, é claro que houve uma mudança política. Existe uma visão hoje de que o Brasil precisa privilegiar o agronegócio de larga escala. O exportador, porque isso traz divisas para o país, na cabeça deles. Traz divisas para o país, aumenta o PIB, gera... Só que isso está concentrado uma pequena parcela da população, porque hoje a grande produção de alimentos e grãos é basicamente mecanizada. Então, você tem uma redução gigantesca de pessoas trabalhando no campo nessas áreas. Você tem um alimento que vai para fora do país com uma série de incentivos e reduções tributárias. Então, não sei se vocês sabem disso, mas o agrotóxico tem redução tributária. Tem incentivo para você comprar agrotóxico no Brasil. Enquanto isso, os pequenos produtores que trabalham com alimentação orgânica, sustentável e tal, tem zero incentivo do governo. Não tem nenhuma política destinada a esse grupo hoje e todas que existiam foram destruídas ou não estão sendo cumpridas. Então, você vê claramente uma mudança política onde um governo que olha para o empresário, para o grande produtor, para a exportação, que gera divisas para o país e no final do dia tem lá o númerozinho que eles querem ver que é o PIB que está crescendo, mas que efetivamente gera muito pouco para o país. Porque você tira a área cultivável do Brasil para a produção interna. Então, tem um exemplo muito claro, até numa pesquisa que a gente soltou esses dias, que é o Brasil reduziu sua área de arroz em quase 50% nos últimos anos. de 2007 a 2017, você vê uma queda que começa a descer e depois ela desce abruptamente por conta da produção de arroz no Brasil. Então, só isso, só essa queda de produção já mostra uma total falta de planejamento na questão da segurança alimentar. É uma falta de incentivo para isso. O governo tinha que falar, olha, não vamos ter arroz para suprir a população, o dólar vai subir, não vamos ter arroz para o mercado interno. Como é que a gente incentiva produtores de arroz no Brasil? Então, não tem ninguém pensando nisso hoje no governo. Então, você tem toda essa visão ideológica de que precisamos fortalecer esse processo de exportação e redução completa da produção dos pequenos produtores, que é quem leva o alimento na sua mesa hoje. Todas as leguminosas, etc., são produzidas por pequenos produtores hoje. E esses não têm incentivo. E aí, junta-se isso durante a pandemia, o agravamento da crise onde os governos passam a não comprar os volumes obrigatórios do pequeno produtor, porque tem legislação para isso, legislações que obrigam o Estado, o município a comprarem dos pequenos produtores pelo menos um percentual X dos alimentos. Começam a não ser cumpridos. Com a pandemia, estamos com problemas, não sei o quê, mas já não cumpriam antes. A grande verdade é essa. E com o governo frouxo na fiscalização disso, não cumpriam mais ainda. Você vê uma destruição dessa galera. E você chega hoje, num momento de pandemia, onde você tem o que a gente chama da onda perfeita da tragédia. Você tem todas essas questões que eu coloquei de estoque de alimentos, políticas públicas destruídas, falta de apoio ao pequeno produtor, dólar nas alturas, exportação em alto, privilégio da exportação e uma situação de pessoas sem emprego, fome, desespero, economia sendo destruída e os preços dos alimentos em plena pandemia aumentando. Isso é enlouquecedor. O óleo de soja de 2020 para 2021, ou seja, de pandemia para pandemia, estamos no meio da pandemia, dobrou de preço. Eu comprava 13 garrafas no ano passado, hoje eu compro 6. O arroz, o feijão, também, a mesma coisa. Quer dizer, que visão é essa de governo que não consegue olhar para a questão da segurança alimentar da população mais vulnerável? E o primeiro, à medida que você vai descendo na cadeia da insegurança alimentar, as famílias de insegurança alimentar mais graves são os alimentos que eles mais consomem, arroz, feijão, etc. Porque eles não têm grana para comprar carne, não têm grana para comprar alimentos mais preparados. Então, eles vão indo para farinha, arroz, feijão, óleo de soja, peixe, e tudo isso ou subiu ou perdeu completamente o apoio do governo em relação à produção. Então, estamos num momento, cara, assim, que para quem luta, quem trabalha na sala de segurança alimentar, é trágico, é uma destruição, sabe? Sentir anos e décadas de construção de políticas, de melhora, de uma visão clara de segurança alimentar, para chegar num momento de agora e ver que a gente voltou ao que era antes do governo do FHC, entendeu? Uma visão de completa destruição de políticas e de visão zero em relação às comunidades mais vulneráveis. Nossa, esses dados são muito importantes, Kiko, porque é uma realidade que as pessoas estão sentindo que isso está acontecendo, mas não sabem de onde vem. As pessoas acham que é por causa da pandemia. Porque é um problema global e que está tudo igual no mundo inteiro. Não é um problema global e tem um dado importante que eu esqueci de falar, que é o seguinte, as pessoas têm essa visão de que a pandemia está causando a fome. Não é verdade. Já em 2018, o IBGE divulgou uma pesquisa recentemente mostrando que o Brasil tinha 85 milhões de brasileiros em algum grau de insegurança alimentar. Seja o cara que já está abrindo mão de alimentos, tendo que trocar alimentos, não como mais carne, não como mais isso, tem que tirar isso da minha alimentação, para o nível seguinte, que é o médio, que é o cara que já come um dia e não come no outro ou ele come para os filhos poderem comer. E o terceiro nível, que é o mais grave, que o cara não tem nada para comer para ninguém na família. Esse número, em 2018, já era quase 13 milhões de pessoas. Quando a gente chega agora, a nossa estimativa é que isso já dessa mais grave que a gente está falando é de pelo menos umas 25 milhões de pessoas nesse número e mais de 100 milhões nesse nível de insegurança alimentar, desde o leve até o grave. Já era assustadora antes. A pandemia só expôs uma série de vulnerabilidades sociais que a sociedade tem, para além da alimentação, para a questão do trabalho, da fragilidade do trabalhador, que fica um mês sem emprego, já está na pobreza extrema. Tudo isso acho que explicitou na pandemia. São problemas que já vêm de muito tempo e que a gente tem visto sendo destruídas as políticas que, de alguma forma, fizeram isso melhorar ao longo das últimas décadas. Efectivamente, a preocupação de todo o sector das ONGs por a situação que o COVID trajo em materia de hambre foi muito importante no 2020, devido a todas as restrições de mobilidade, o cair de os comercios e o aumento do desemprego no país que já superou o 20% e a perdida de ingresos de miles de pessoas por causa da desaceleração econômica, que são as consequências econômicas do COVID e as sanitárias porque as pessoas não podem sair a trabalhar nem retomar sua atividade econômica. as ONG através da Câmara Panameña de Desarrollo Social CAPADESO, a qual Voluntario de Panamá pertenece e formava parte da junta directiva nesse momento, no 2020, decidimos unirnos com o Banco de Alimentos de Panamá para realizar uma só campanha consolidada de recaudação de fundos para poder movilizar alimentos a mais de 110 organizações sociais e comedores comunitários a lo largo do país. O Banco de Alimentos conta com a vantagem de que o Banco de Alimentos já tinha uma rede construída em aliança com comadores comunitários e com diferentes organizações a quais eles já tinham estabelecido métodos de distribuição. Então, simplesmente, o que fez CAPADESO foi montar uma campanha que se chama Alimenta uma vida, os invito a que a poderem conhecer, e ampliou o rango de acção do Banco de Alimentos, é a que elas apoiavam a brindar mais financiamento e aumentar a quantidade de comedores. A campanha Alimenta uma vida foi sumamente exitosa também porque recebeu o respaldo de um dos bancos mais importantes de Panamá, o Banco General, que fez recaudações financeiras muito importantes e mais de 3 milhões de dólares se recaudaram em um período muito curto para que o Banco de Alimentos pudesse distribuir alimentos a mais de 30 mil pessoas. A campanha Alimenta uma vida já está finalizando, ainda segue vigente, mas já está finalizando, o Banco de Alimentos continua a sua labor, e o rol de nós como voluntários de Panamá foi ajudar a Capadeso a dar forma a esta campanha desde o início da pandemia e também atraer financiadores do sector privado e também mobilizar voluntários da Cruz Roja e de outras voluntárias independentes que se abocaran ao Banco de Alimentos físicamente em grupos pequenos para o empaque, o empaque dos alimentos que depois se distribuíam aos diferentes comedores. Existe fome e a gente acha assim, como assim nos Estados Unidos é um país rico, como assim que existe fome? Existe fome, existe fome nos centros urbanos, existe criança que não tem segurança, que não sabe se vai receber pelo menos uma alimentação por dia, a gente sabe que o problema é muito maior em comunidades de cor, então existe um problema sério de justiça social e acesso a não somente recursos, mas também a opções de alimentação saudável nessas comunidades, então existem muitos programas, sim, inclusive várias das nossas afiliadas têm parcerias com bancos de alimento, que a gente chama Food Bank, e trabalham junto com eles, não só providenciando voluntários para ajudá-los a separar alimentos, preparar os alimentos para doação e todas as outras coisas que eles precisam, mas também fazendo parcerias com escolas que estão localizadas em comunidades também que são carentes, para poder ter certeza que as crianças que estudam naquela escola têm acesso à alimentação, principalmente durante o final de semana, então, por exemplo, eu me lembro de afiliados que trabalham com programas tipo que eles colocam uma mochila, preparam uma mochila toda semana e essa mochila tem alguns alimentos que são colocados nessa mochila e é entregue ao aluno na sexta-feira, então, ele tem alimentação para o final de semana. Então, existem várias, com certeza, vários programas, várias parcerias, é um problema muito sério a fome aqui ainda nos Estados Unidos e com a pandemia, inclusive, e a crise econômica que a pandemia está causando, a gente acredita que esses programas ainda vão ser como é que eu posso dizer, front and center, ainda vão ser super importantes, ainda mais importantes do que são hoje em dia, do que eram antes, eu quero dizer. O efeito que a Covid tem ocorrido nas economias locais em Israel, estamos sofrendo como em outros países, mas o fato de que as pessoas não têm emprego, o fato de que a vivência é muito mais difícil, então, recebendo coisas básicas como a comida é ainda mais importante agora do que nunca foi. Então, no dia em Good Deeds nós fizemos, nós tivemos muitas atividades sobre o bagulho de báss de comida para os necessitados, entregá-los, tentando dar um pouco de respira para as famílias na parte alimentícia, e estamos trabalhando fortemente com o Banco de Alimentos em uma grande campanha de distribuição de alimentos. A medida que se foi dando a abertura das atividades comerciales, voluntárias e das organizações sociais, se foi retomado algo do voluntariado presencial, mas não do todo. Todaí tem que seguir estrictos protocolos de distanciamento físico, higênico, para poder preservar a saúde, tanto de voluntários como de beneficiários. Agora mesmo, o país se encontra em uma situação de aproximadamente 700 casos de COVID diários, já mais de 300 mil pessoas no país que estão infectadas por o COVID, que é uma proporção importante da população, tomando em conta que Panamá só tem 4 milhões de habitantes. Então, certamente, que nos encontramos ainda em uma etapa crítica da pandemia, e por isso, o Comitê Organizador decidiu principalmente levar a cabo este dia de forma virtual. Também porque não sabemos se de aqui ao 11 de abril a situação se poderia complicar e poderia haver no confinamentos. Então, não nos queremos arriesgar a fazer atividades físicas, mas bem virtuales. Aunque sim, algumas ONGs farão atividades mais que nada de donações que podem ser por móvil, sem muita interação física. Certo, que o rol dos voluntários na pandemia foi muito relevante. Um estudo levado por o Centro Latinoamericano de Voluntariado, CELAF, para a região centroamericana, em 2020, encontrou que 66% dos panameiros valoravam de maneira positiva a forma que os voluntários haviam respondido à pandemia. Por cima da valorização que dava da actuação de outros atores como ONGs e o governo. Então, isso quer dizer que realmente a cidade tem apreciado, tem valorado o rol dos voluntários na pandemia e nós vemos o dia das Boas Acciones nesse contexto como um chamado a continuar a trabalhar, a intensificar e reativar a trabalhar que os voluntários já estão fazendo na pandemia. Se a pandemia nos ensinou algo, é realmente sobre como você pode pivotear tanto como Bom Dizley como uma organização e como podemos ajudar local organizações a pivot para still tackle o seu mission e serve a comunidade mas em diferentes maneiras. Então, eu acho que todo tem feito todo . todo feito esse ano e para Good Deeds a look um diferente do ano em past anos e look forward para quando a gente ir back a normal quando people can meet in person so we expect to have events like in past years and bigger Good Deeds Day projects so for Good Deeds Day we are engaging people from over 100 countries around the world that have registered and signed up for some type of action and so that's very exciting we also have millions of people worldwide it'll be similar numbers to past years but we'll have a ton more people taking part online so we're looking at around 4 million people around the world taking part in Good Deeds Day between Israel Good Deeds Day and International Good Deeds Voluntariado para mí es una expresión de la participación cívica cívica tiene muchas expresiones los ciudadanos pueden hacer su ejercicio de votar cada cierto tiempo cuando hay unas elecciones en su país los ciudadanos pueden participar en los procesos electorales ya sea postulándose o pueden también participar en los procesos electorales como parte de los organizadores los ciudadanos tienen la capacidad de expresarse libremente y de proponer iniciativas incluso de ley para mejorar su sociedad hay muchas formas en que los ciudadanos se pueden involucrar y ejercer su ciudadanía activa el voluntariado es una expresión más de esa ciudadanía activa entonces en ese sentido porque permite que las personas conozcan sobre los desafíos sociales económicos ambientales de sus países y se involucren de manera directa en la solución de los problemas no siendo ciudadanos pasivos sino siendo ciudadanos activos que contribuyen a resolver muchos de esos desafíos que los afectan entonces ciertamente que plataformas como Atados Ponte en Algo Points of Light todas estas plataformas que promueven el voluntariado al final están promoviendo la participación ciudadana que lo que hace es fortalecer las instituciones democráticas fortalecer las democracias de nuestros países abonan al capital social y contribuyen a reducir también la desigualdad en países altamente desiguales como lo son Brasil y Panamá donde hay una alta concentración de los ingresos en una poca cantidad de la población también hay desigualdades geográficas desigualdades étnicas desigualdades económicas que nos separan no nos unen y el voluntariado también es una manera de trazar metas juntos trabajar en equipo y unirnos más como sociedades que hoy en día tienen una alta desigualdad que no contribuye a la paz social ni contribuye digamos que a la integración entonces yo ciertamente veo que nuestras plataformas lo que hacen es eso contribuir a que más personas tomen conciencia y tomen acción por mejorar su entorno su comunidad su país le diría a todas las personas que están allá afuera y que nos están escuchando que tienen esa inquietud ese deseo de cambiar su comunidad su entorno hacer un examen interno de qué es aquello que les gustaría cambiar qué les gustaría ver diferente en el mundo para ti puede ser el cambio climático para otra persona puede ser la protección de los derechos de los animales para otra persona puede ser su barrio su vecindario su comunidad para otros puede ser las grandes desigualdades en la educación causas en nuestra región hay múltiples desafíos hay múltiples y luego hacer ese examen bueno qué capacidades habilidades tengo yo que podría aportar a la solución de estos desafíos y dónde me gustaría ejercerlo y para eso existe atados existen diferentes entidades que estamos aquí para ayudarlos para facilitarles esa transición de la toma de conciencia a la toma de acción y ayudarlos y orientarlos en base a esos intereses que ustedes tienen a poder dirigir eso de una manera constructiva a gente se llama listen learn act primero tente tente ouvir das pessoas que están perto de você e tente aprender sobre as necesidades da sua comunidad cuando você faz isso cuando você procura se engajar y y y hay varias maneras de se engajar se puede leer sobre el assunto se puede conversar con las personas o entonces si tiene una paixão por alguna causa tem gente que gosta de animais por exemplo as veces é uma boa forma de você começar o que você gosta tem alguma causa são crianças idosos animais tem alguma coisa que você realmente gosta que é importante para você que você gostaria de ajudar de alguma forma então essa sempre é uma ótima maneira de começar se juntar essa paixão que você tem com essa vontade de aprender e uma genuína também um genuíno interesse de ouvir as pessoas saber o que está acontecendo à sua volta você provavelmente vai esbarrar em alguma oportunidade de ajudar mesmo que seja de uma maneira informal mas se você quiser se engajar de uma maneira formal é interessante que você procure saber sobre organizações não governamentais na sua área que já fazem um trabalho naquela área por exemplo vocês do Atavos vocês como várias afiliadas nossas ao redor do mundo são muito bons em fazer parcerias e organizar oportunidades que são flexíveis e fáceis de qualquer pessoa se engajar então você não precisa ter outra coisa que tipo as pessoas ficam preocupadas será que eu preciso saber de alguma coisa eu preciso ter algum tipo de qualidade especial se eu vou trabalhar com criança eu nunca trabalhei com criança antes eu vou trabalhar com idoso nunca trabalhei com idoso antes não é necessário a maioria dos trabalhos que a maioria dos oportunidades de voluntários que existe não existe não existe nem um pré-requisito você não precisa saber nada de antemão e se for preciso geralmente as organizações oferecem oportunidade para você ter uma orientação então treinamento então é só começar eu acredito que saiba o que é que motiva você o que é que você gosta e tenha vontade de ouvir e aprender quando você junta essas duas coisas você com certeza vai achar uma maneira de agir por conta da pandemia existe uma série de limitações de chamados a gente tem evitado chamar voluntários para distribuição de alimento das nossas ações porque a gente tem uma preocupação muito grande também em relação à questão da pandemia a gente tem que minimizar isso ao máximo mas a gente tem feito chamados para as pessoas criarem seus comitês locais comitês regionais locais então se você por acaso quiser de alguma forma se juntar com pessoas na sua cidade o seu bairro na sua região e criar um comitê da ação da cidadania para que a gente possa articular junto com vocês luta por política pública então a gente lançou ano passado a agenda Betim que é uma agenda de 40 políticas públicas voltadas para nível municipal para que a gente possa dar uma ferramenta para essas sociedades lutarem com seus prefeitos para construírem políticas públicas de segurança alimentar então isso já é uma ferramenta quer dizer se você se junta no seu município e quer cobrar da prefeitura do governo ajudar a sua prefeitura várias prefeituras não sabem como fazer querem fazer mas não sabem então chegar com essa ferramenta para ajudá-los nessa construção já é algo muito importante mobilizar também as empresas locais as comunidades locais para doarem alimentos e vocês distribuírem na ponta o que a gente faz muito é o seguinte as campanhas da ação da cidadania seja o Natal sem fome seja o Brasil sem fome que é a campanha que a gente está no ar agora elas não são uma campanha da ação da cidadania única e exclusivamente a gente lança elas como plataformas é uma plataforma de engajamento social é claro que a gente tem a nossa rede já formada mas se você quiser criar a sua mobilização usando o Brasil sem fome ou o Natal sem fome como mote dessa mobilização fique à vontade pegue o material baixa crie a sua mobilização local arrecade os alimentos localmente e distribua localmente você não precisa nem entregar para a gente você pode fazer sua distribuição onde você achar que é necessário atender as pessoas a gente quer que as pessoas se engajem que possam usar o Brasil sem fome e o Natal sem fome como ferramentas de mobilização social e a gente vai tentar obviamente apoiar vocês de alguma forma com a distribuição de alimentos para tentar chegar nos lugares mais remotos do Brasil que a gente tem tentado cada vez mais atender especialmente essas comunidades que tem dificuldade de acesso comunidades ribeirinhas indígenas quilombolas regiões realmente remotas interior do Brasil que são regiões que são muito abandonadas nesse processo de distribuição de alimentos porque se foca muito nas capitais nas regiões metropolitanas mas o interior do Brasil está sofrendo especialmente com a pandemia de forma trágica então forme seu comitê nessa região cria a gente dá todas as ferramentas ajuda vocês a entender a segurança alimentar a gente tem várias estamos fazendo agora durante a pandemia vários webinars como esse aqui falando sobre a agenda Betinho sobre a segurança alimentar sobre como se mobilizar estamos preparando uma cartilha para esses comitês que queiram se formar para entrar e criar suas mobilizações locais então está tentando ajudar a instrumentalizar vocês aí que estão nos assistindo a criarem seus comitês a se mobilizarem e aí cara no futuro depois que você entra nesse meio é difícil sair eu só vou te dizer isso e aí vocês vão criar grandes projetos grandes mobilizações para ajudar o Brasil que está precisando muito queria agradecer todo mundo que participou desse webinário a gente convida todo mundo que quer participar da mobilização do Dia das Boas Ações a entrar no nosso site atados.com.br barra DBA e participe seja você um voluntário uma empresa uma organização a gente está chamando todo mundo para participar dessa mobilização e se engajar na causa da fome principalmente que é um dos maiores problemas do Brasil nesse momento obrigado pessoal tchau e aí e aí e aí